Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Thiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o mundo, este é o seu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nuvem horte, mas primeiro eu quero te convidar para fazer parte da comunidade do canal Ervilha de Mendel. Para isso, basta você se inscrever, ativar as notificações, assim que toda vez que tiver vídeo novo você fica sabendo, e dê sugestões para os próximos vídeos. Vamos lá, conto com vocês! O que é a nuvem horte? A nuvem horte é uma enorme bolha que envolve todo o sistema solar, e não apenas na mesma direção da órbita dos planetas, que tem o formato de um disco. Não, a nuvem horte, ela circula todo o sistema solar. E essa nuvem é formada por trilhões de corpos celestes bem gelados, principalmente pequenos pedaços de rocha e gelo. E além disso, ela é a casa dos cometas de ciclo longo. A nuvem horte nunca foi diretamente observada. Ela foi proposta em 1950 pelo astrônomo Ian Hort, para explicar a existência de cometas como o New Ice, que é um cometa de ciclo longo. Horte acreditava que todos os cometas de ciclo longo deveriam vir de alguma região ao redor do sistema solar, que deveria ser formada principalmente por gelo e rocha. Os cometas de ciclo longo levam algo em torno de 200 a 1000 anos para dar uma volta em torno do Sol. E eles têm uma órbita muito excêntrica, geralmente eles passam muito próximos ao Sol. E depois eles ficam novamente distantes. Os corpos celestes que estão na nuvem horte são os restos da formação do sistema solar. Eles estavam mais próximos ao Sol, só que como eles não se tornaram planetas ou nenhum outro corpo celeste, eles foram expulsos pela gravidade dos planetas. Para longe, bem longe, os astrônomos acreditam que a nuvem horte comece a uma distância de mil unidades astronômicas, ou seja, mil vezes a distância entre a Terra e o Sol. E além disso, eles acreditam que o final da nuvem horte só se dá 2 anos-luz após o seu começo. Ou seja, quase metade do caminho para a estrela mais próxima, a próxima Centauri, que é de 4,3 anos-luz de distância do Sol. E mesmo assim, tão distante, o Sol ainda tem influência gravitacional sobre a nuvem horte. E a razão pela qual ela ainda não foi observada diretamente é exatamente a distância que ela está da Terra. É muito longe. O objeto feito pelo ser humano, que está mais longe da Terra, é a sonda Voyager 1, que está a mais de 156 unidades astronômicas da Terra. E mesmo assim, ela ainda vai levar cerca de 200 anos para chegar no começo da nuvem horte. A verdade é que a nuvem horte está muito distante da Terra e nós sabemos muito pouco sobre ela. Que mistérios a nuvem horte pode esconder? Me diz aí você, você já tinha ouvido falar na nuvem horte? Será que existem alguns mistérios nessa nuvem? O que você acha? Coloque nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça daquele joinha. Até mais!